Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 6 produtinhos meus que acabaram e com certeza eu irei comprar novamente. Alguns aqui eu já até comprei e outros que eu ainda não comprei, com certeza eu irei comprar novamente. E se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de deixar um joinha, já clica no gostei agora para você não esquecer. E você que chegou aqui agora, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber todas as notificações. E aqui sempre vai ter vídeo novo 4 vezes na semana, que é domingo, terça, quinta e sexta. Então você recebe vídeo novo aí 4 vezes na semana, olha que legal. Então pessoal, o primeiro produtinho de hoje é essa Botox da marca Forever Liss. Esse Botox aqui, ele é um excelente Botox, principalmente para ter o cabelo fino, para quem tem o cabelo já meio andulado, não um cabelo muito cacheado. Então para quem tem o cabelo já quase liso, ele é excelente e não agride o cabelo, pessoal. Então, esse Botox aqui, ele reduz o frizz, liso natural e é para todos os tipos de cabelo. Mas como eu tenho o cabelo mais andulado, eu achei ele melhor do que para quem tem o cabelo crespo. E ele é um uso profissional, pessoal, hidratação profunda. E tem ele nessa embalagem aqui e tem ele maior. Eu não pretendo fazer o alisamento do meu cabelo novamente, o alisamento que eu quero dizer é o Botox. Mas se caso eu for fazer novamente, esse aqui com certeza seria o produto que eu iria comprar para mim estar fazendo novamente. Mas eu estou querendo deixar meu cabelo ficar mais natural. E o segundo produtinho é essa máscara aqui da Bio Extratos. Essa máscara, ela é excelente. Eu troquei ela com uma outra máscara, né? Com a vizinha. E ela é banho de creme neutro com proteínas do leite. Ela hidrata, é um hidratante e dá brilho mais natural para todo tipo de cabelo. Como eu tenho o cabelo mais leve e fino, eu amei essa máscara aqui. Com certeza eu quero comprar o shampoo e o condicionador e vou comprar a máscara também. Porque eu acho que se você tiver o kit todo, vai dar um resultado bem melhor. E o terceiro produtinho, gente, é esse aqui, ó. Esse creme, esse condicionador e o shampoo da Scala. Ele é bombas de vitaminas SOS. Auxilia no crescimento. Efeito surpreendente. Esse conjuntinho aqui, gente, ele também tem a máscara. Só que a máscara ainda não acabou. O que acabou foi o shampoo e o condicionador. E com certeza eu amei esse produto e eu compraria novamente. Eu só não indico ele para quem está com cabelo, quem está sofrendo corte químico. Eu não indico. Mas para quem tem o cabelo natural, para quem faz uma pintura ou qualquer outro tipo de coisa assim. Pode usar que tranquilamente vai dar super certo. Eu só não indico para quem está com o cabelo sofrendo corte químico. E porque também, gente, para quem sofreu um corte químico, tem os produtos especiais para esses tipos de cabelo, entendeu? Então, se você for usar um shampoo e um condicionador normal, não vai ter muito resultado. Então, é bom você comprar um shampoo e um condicionador e uma máscara que é bom para cabelo que sofreu um corte químico. Agora, para quem tem um cabelo super saudável e que não está sofrendo nada, pode usar esse shampoo e eu considerei essa máscara e a máscara também que ainda não acabou, que é excelente. O quarto produtinho que eu vou mostrar é a Glicerina Bidestilada. É um produtinho de pele, mas que eu usei no meu cabelo e deu super certo e todo mundo, praticamente o mundo inteiro, usa a Glicerina no cabelo e ama. Eu só indico você estar usando a Glicerina com soro fisiológico, porque a Glicerina é para devolver a água para os fios. Então, se você usar ela pura, ela vai dar o efeito ao contrário, por causa do calor. Então, eu indico você estar usando ela com soro fisiológico. Se você não tiver soro fisiológico, você usa com água mesmo, mas não usa ela pura, tá pessoal? Tanto na pele, eu não indico que você usa a Glicerina pura. Eu indico que você usa ela com soro fisiológico ou água, tá bom? Bom, o quinto produtinho que eu vou mostrar para vocês é um queridinho que eu amei, que acabou e com certeza eu compraria novamente e que tem muita gente que não gosta, mas eu amei. É o óleo de ríssimo. Esse produto aqui, ele é excelente para o couro cabeludo, você que está com muita vontade que o seu cabelo cresça, ou então se o seu cabelo caiu em alguma área, você passa naquele lugarzinho de que caiu, ele vai ajudar o seu cabelo a crescer forte e saudável. Então, o óleo de ríssimo, ele é excelente para o cabelo crescer e render, para quem tem pouco cabelo, tá bom pessoal? Então, tanto para homem como mulher, eu indico esse produto aqui. E o nosso último produtinho é a minha vitamina da Brom Gummy's. Essa vitamina, gente, ela é excelente. A melhor, o melhor suplemento alimentar que eu já usei de toda a minha vida, não tem comparação. E além dela ser um, é tipo uma gominha. Essa aqui, essa aqui que eu estou aqui, são duas que eu estou aqui, gente, que eu já comprei e vou comprar novamente. Gente, o sabor, essa aqui que eu estou aqui na mão, é sabor morango, ela é martigável e é sem glúten, então não engorda. É um suplemento alimentar, ó, suplemento alimentar de vitamina, AD, EC, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 e é em partilha de goma. Essa aqui é a versão atualizada, gente, vocês sabem que até que é maior, porque ela ficou um pouquinho maior. Essa aqui é a versão atualizada e ela contém silênio e zico. E todas as vitaminas que eu falei aqui para você, né, B1, B2, todas as que eu falei aqui para vocês, nessa composição atualizada, ela tem muito mais vitaminas. Então, essa aqui ainda está melhor do que a outra, pessoal. E é para 60 dias, então é um tratamento para dois meses e vale super a pena. Você toma uma por dia e já é o suficiente, não tem necessidade de usar dois por dia. Então, pessoal, esse foi os meus produtinhos que acabaram e que com certeza eu compraria novamente. E aí, algum desses que vocês têm aí na sua casa? Comenta aqui embaixo qual desses que eu falei aqui que você já tem, ou se você já usou, não gostou e não compraria de novo ou ainda continua comprando. E se você não conhece aqui, comenta aí se você toma algum suplemento alimentar e qual é para me ver se eu conheço também esse que você está usando, tá bom, pessoal? Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês gostaram. Um grande beijo, tchau, até a próxima, se Deus quiser. Um grande beijo, tchau, 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 tchau. Tchau.